Hoje é dia de celebrar os 329 anos de Curitiba, a cidade que é modelo internacional de sustentabilidade, qualidade de vida, organização urbana e modernidade. Uma das cidades mais inteligentes do mundo, terra de um povo forte, trabalhador, realizador e de grande fé. Cidade formada por um povo que respira arte, cultura e intelectualidade. Que já se acostumou com o frio e que sabe bem a hora de tirar a japona e aproveitar todas as estações em um só dia. E o calor dos dias de sol e céu de brigadeiro, em algum de seus tantos parques ou batendo perna no Largo da Ordem. Você já ouviu dizer que Curitiba é uma cidade fechada? Capaz! A gente prefere o apelido de Cidade Sorriso, que combina muito mais com a alegria de quem nasceu, vive aqui e que trabalha para fazer de Curitiba, do Paraná e do Brasil um lugar cada vez melhor. E se tem uma coisa que une todo mundo, inclusive na rivalidade entre a galera do Furacão e do Coxa, é o amor pela cidade que tem luz em seu primeiro nome. A cidade que não dorme. A cidade do sotaque diferente, né? Daí, parabéns Curitiba! Com muito orgulho, a capital de todos os paranaenses. Com muito orgulho, pokulho. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Ai, istcapou во praça!